E o comércio de Três Lagoas está funcionando em horário especial e nesta semana as lojas ficam abertas até às 22 horas. Desde a semana passada o comércio de Três Lagoas já funciona em horário especial. Na semana passada as lojas ficaram abertas até às 19 horas, mas devido aos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, as compras de Natal e o Papai Noel ficaram um pouco de lado. Agora com a seleção desclassificada, os olhos voltam para essa que é a melhor data para o comércio, o Natal. Nesta semana as lojas ficam abertas até às 22 horas. O horário estendido é para que os consumidores possam ir às compras com mais tranquilidade. A atendente Nilce Eugênia disse que pretende ir às compras. Pretendo dar presente para a minha família, né, primeiramente, mas eu pretendo sim, se Deus quiser eu consigo. Para você, você vai comprar? Vou, lógico, em primeiro lugar, né, mas é sim. Você vai comprar o que para esse final de ano? Ah, roupa, sapato, sei lá, alguma coisa para comer, ajudar ali na ceia, né, acho que é o mais importante. Presente de Natal e para o Ano Novo também? Sim, para o Ano Novo também, para virar o ano da melhor maneira possível. Gosta desse mês? Gosto, gosto. É muito gostoso também. Vou para a missa, eu festejo a missa, eu sou católica e, nossa, para mim é muito importante o Natal. E para este ano, de acordo com a pesquisa da Fê Comércio, Três Lagos deve ter uma injeção de mais de 35 milhões de reais em compras de Natal e também em compras e comemorações para o Ano Novo. A aposentada Maria de Lourdes Martins já se antecipou e se presenteou. Comprei só um presente para mim, só. O que a senhora comprou? Comprei um aparelho de som. A senhora gosta de som? Eu gosto. Estava esperando já para comprar? Estava esperando para comprar, não vi a hora de comprar. Mas tem aquele consumidor que está mais cauteloso com os gastos neste final de ano. É o caso da dona de casa, Maria Inês dos Santos. Ela já fez umas comprinhas, mas nada de muitos gastos para o Natal. Eu vim só com ele aqui para comprar alguma coisinha, mas... Para vocês mesmas? É. E agora, vai presentear alguém, pretende comprar alguma coisa? Por enquanto, não. Não? Vai economizar? Economizar. Estou parada, né? É o tela? Sim. Somente com presentes de Natal, a movimentação será de 11 milhões e 400 mil reais, segundo a pesquisa. 50% dos entrevistados vão comprar presentes e pretendem gastar, em média, 352 reais. Em relação às comemorações de Natal, a movimentação será de 11 milhões e 67 mil reais, de acordo com o levantamento. 68,80% dos entrevistados pretendem comemorar a data e gastar, em média, 262 reais. Roupas, calçados e acessórios estão dentre as preferências dos consumidores nas compras. Conforme a pesquisa, 89% dessas compras serão realizadas em lojas físicas. A comerciante Jamile Zagir diz que as expectativas são as melhores. As expectativas são as melhores possíveis e eu, como lojista e como proprietária de várias lojas, gostaria de convidar os três lagoenses a virem para conhecer e comprar no nosso comércio local. Porque as pessoas, às vezes, vão para outras cidades, mesmo até São Paulo, né? Que não dá nem para comparar preços, mas compram tudo por lá e esquecem o trabalhão que o lojista tem de pegar um ônibus, de ir até a feirinha em São Paulo e fazer suas compras e deixar as lojas lindas para o Natal. Passada a Copa do Mundo, os olhos agora se voltam para o Natal, mas a comerciante já está de olho também no Carnaval. Para o Natal e os meus olhos para o Carnaval, porque é a minha próxima data de venda. O montante a ser injetado no comércio neste ano, de acordo com a economista da FEComércio, Regiane Dedé, é maior se comparado ao mesmo período do ano passado. É um valor significativo para ser movimentado na economia do município. É 16% maior que o ano de 2021. Mesmo considerando a inflação, é um aumento de 16%. É um momento oportuno para o empresário esperar esse cliente que deseja comprar presente de Natal e também comprar produtos para comemoração, porque a maioria dos consumidores desejam comemorar em casa ou na casa de amigos.